Você tá querendo comprar um case, uma caixa de violino, pra guardar o seu violino bem bonita? Dá uma olhada na qualidade desse estojo aqui, que é o estojo hiper luxo da Orquestra. Você encontra no site da Oliver Strings e você vai ficar surpreso com a qualidade dele. Dá uma olhadinha, ó. Olha o acabamento por dentro, vem com um grômetro pra mostrar a umidade aqui. Lugar pra dois arcos, um acabamento muito fino, muito bonito. Esse tecido aqui é muito bacana, tá? Ele é de isopor por dentro, então ele é bem leve. Tem espaço pra espalhar aqui, um espaço aqui pra você guardar suas coisas. Vem com as alças pra você pendurar aqui o violino atrás. E ele vem também com esse paninho que vai dentro do estojo aqui pra ficar em cima. E você pode, essa manta, você pode comprar no site da Oliver Strings e pôr o seu nome. E você pode marcar, bordar o seu nome aqui, se você quiser, tá bom? Você pode bordar um nome aqui. Bom, um estojo muito bacana, um ótimo custo-benefício. Por quê? Você pode comprar ele com desconto. Eu tenho um cupom de desconto aqui pra você utilizar na loja Oliver Strings. Ele vem com um compartimento aqui, né? Pra você poder guardar suas partituras, guardar lineares, coisas. Abre totalmente desse jeito aqui, ó. Um acabamentinho bem bonito aqui. Eu tô falando pra vocês, o acabamento é sensacional, galera. Muito bom. Tem uma alça aqui pra você carregar de assim, né? E tem também aqui esse fechamento com uma chavinha que você abre aqui e o zíper que vai em volta. Um acabamento muito bonito, um acabamento de primeira mesmo. Então eu abri aqui, o material dele é isopor injetável, tecido Oxford de alta qualidade, acabamento almofadado e com veludo. Cara, de verdade, um estojo de primeira. Eu acredito que você comprar um estojo desse aqui, eu acredito, tá? Pela experiência que eu tenho, que você vai ficar mais ou menos aí uns 6, 7, 8 anos com um estojo desse top. Ele é muito leve e tem espaço pra você colocar dois arcos, pra você poder ter um arco reserva, se você costuma ter dois arcos. Tudo com muita qualidade e beleza. Eu adorei esse estojo. E aí você pode, hoje, né? Quando eu tô falando aqui, ó, o estojo eu vou falar pra vocês. Ele tem 79 centímetros por 26 de largura e 14 de profundidade. Peso dele, olha só isso. 1,120 kg. 1 kg. Pesa 1 kg, cara. É muito levinho. É muito levinho. Vem com as alças pra você poder pendurar. Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô aqui, ó, no site da Oliver Strings. E você tem ele por R$ 787,00. À vista, por R$ 731,00. E você ainda pode pôr o seu cupom de desconto. Que tem aqui, eu tenho um cupom de desconto que tá aparecendo aí pra você e tem na descrição aqui do vídeo. Que qualquer compra que você for fazer na Orquestra, dos produtos Orquestra, da loja Oliver Strings, qualquer produto lá na Oliver Strings você tem desconto. É, aplica o meu cupom de desconto aí que você vai sair ganhando, tá? E o melhor de tudo, gente, um estojo desse daqui, você consegue comprar parcelado no cartão. Então, 12 parcelas de R$ 65,00 antes de você aplicar o desconto que eu vou te dar aqui, o cupom de desconto. Então, R$ 65,00 por mês, você vai pagar um ano e vai ter um estojo por 3, 4, 5, 7 anos. Se você cuidar bem, né? Se você cuidar muito bem do seu estojo. Então, vale super a pena. Aproveita o meu cupom de desconto que tá aqui pra você poder comprar qualquer coisa lá na loja, no site da Oliver Strings. Ou também, você vale também o cupom de desconto pra você ir na loja física. Lá em Guarulhos eles estão, procura o endereço deles aí. Você pode ir lá, experimentar, pegar na mão, escolher violinos, arpes, testar lá na hora. É muito bacana o ambiente lá e eles te dão todo esse suporte, tá bom? Então, você comprando o estojo, você pode marcar o seu nome, bordar o seu nome por um valorzinho lá que ele tá dizendo R$ 10,00 a mais. Você borda o seu nome na manta, você que gosta dessas coisinhas aí, vai curtir e vai ter o desconto ainda pra pagar mais barato. A marca Orquest é exclusiva da loja Oliver Strings. Tem o site aqui embaixo, tem o cupom de desconto e eles têm diversos estojos. Você tá vendo aí atrás, ó? Eles têm diversos estojos de diversos valores. Eu acredito que esse daqui seja um dos mais caros que tenha lá. Eles têm de fibra de vidro também, igual aquele lá que tá lá atrás. E você pode escolher o que mais te agrada, o que mais vai com a sua cara. São vários modelos, vários valores, desde os mais simples até os mais chiques e luxuosos como esse daqui. Então, aproveita o seu cupom de desconto lá na loja Oliver Strings e corre lá fazer a sua compra e parcelar em 12 vezes no cartão sem juros.